Olha lá o futebol do Francisco, do Amorzinho, do Clésio e da Mayara. Em pleno Parque Ibirapuera, São Paulo. Tá fraco esse futebol aí, hein? Já deu calor no Amor. Olha eu aqui, hein? Olha, segura a bola. Ei, o Rosemar, tão mais fraco, hein? Ei, o Rosemar, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Uma pausa pra um beijo. A Mayara fez falta. Não é 1, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3. Ah, não é 1, 2, 2, 3, 3. Ah, não é 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 11, 12, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20. Bom como é que desliga o filme? É só desligar a máquina? Não precisa salvar não, né? A gente tá aqui com o soroeto ao riso, né? A gente tá aqui com o soroeto, né? A gente tá aqui com o soroeto, né? A gente tá aqui com o soroeto, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí